Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de William Hande, o Mão Negra. O Mão Negra surgiu na revista Green Lantern Vol. 2, nº 29, de 1964, onde foi brevemente contada a sua história de origem, e seria expandida na revista Green Lantern Vol. 4, nº 33, e contada devidamente na revista Green Lantern Vol. 4, nº 43. William Hande era um jovem filho de um médico legista que nasceu com distúrbios de psicopatia, e cresceu fascinado pelo objeto de trabalho de seu pai, a morte. Eventualmente, ele teria seu primeiro surto de psicopatia, assassinando o Bolinha de Gude, o cachorro de sua família. Por conta desse insano e violento ato, William seria levado por seus pais para um psicólogo, e iniciaria um tratamento para controlar os impulsos de sua psicopatia. Porém, sua vida mudaria drasticamente quando o gigantesco alienígena vermelho o atacou, o terrorista Atrus, que no futuro tornaria-se o Lanterna Vermelho Atrócitos. Aparecendo em frente a William, Atrus disse que ele possuía uma gigantesca escuridão dentro de si, e que ele pretendia tomar este poder, usando para isso um artefato que absorvia e liberava energia. Porém, o alienígena logo seria impedido pelos Lanternas Verde, Sinestro e Hal Jordan, que conseguiriam prendê-lo. Porém, eles deixaram o artefato cair, e William passou a utilizá-lo, entendendo como controlar o seu poder. Decidindo usar aquela arma para o mal, William decidiu criar um traje e se transformou em um supervilão, o bizarro Mão Negra. Lutando várias vezes contra o Lanterna Verde e Hal Jordan, o vilão sempre acabava sendo derrotado, inclusive em uma ocasião, perdendo uma de suas mãos, quando entrou em combate contra Hal Jordan na época em que o herói havia se tornado o Espectro. Abduzido por alienígenas que pretendiam tomar a sua escuridão, ele receberia de volta a sua mão, e descobriria que não possuía nada de especial dentro de seu corpo. Sendo assim, o que Atrócitos falou no passado, que ele possuía uma gigantesca escuridão, não passaria de uma grande mentira. Andando por um cemitério, o Mão Negra ficou perplexo ao descobrir quantos super seres conseguiram ressuscitar, escapando inúmeras vezes da morte. Naquele universo, a morte se tornou algo banal, e que agora, um personagem poderia morrer e voltaria em instantes, e assim, ele se destinou a fazer com que a morte fosse mais respeitada, e se tornasse uma constante ao invés de uma variável. Dessa forma, ele escuta naquele dia a morte chamando seu nome, e se convence de que deveria se despir de toda a sua luz interior, e se entregar às trevas. Para isso, o Mão Negra decidiu ativar o seu equipamento, e matar toda a sua família, e no final, se suicidar. Com esse insano e violento ato, ele conseguiu mostrar toda a sua devoção à morte, e assim, ele foi escolhido por Scar para ser o arauto de Necron, o homem que faria a profecia da noite mais densa ser finalmente concretizada, o poderoso Mão Negra. E unindo para sua tropa diversos heróis e vilões caídos, William criaria um poderoso exército, e o usaria para gerar o caos no universo, trazendo uma noite tão densa que nenhum anel do poder poderia iluminar. Felizmente, após uma intensa luta, o Mão Negra e seu chefe Necron foram derrotados, pela união de todos os espectros do poder, que conseguiram apagar da existência a tropa dos Lanternas Negros. Depois de ser derrotado, o vilão foi recrutado pela tribo indigo, sofrendo uma lavagem cerebral e recebendo o anel roxo da compaixão, arrependendo-se profundamente de seus atos criminosos, e finalmente, sendo movido por um único sentimento ao invés da morte, a compaixão. Porém, quando o senhor protetor da Lanterna Púrpura, o sábio Natromo, decidiu quebrar a Lanterna Púrpura, o Mão Negra voltou a ser um Lanterna Sombrio, utilizando seu poder para atacar o novo Lanterna Verde da Terra, Simon Bass, conseguindo inclusive, em uma ocasião, mandá-lo para a zona da morte de Necron. Sendo um dos vilões mais poderosos do universo da DC Comics, o Mão Negra possui o poder de comandar a morte com seu anel, conseguindo ressuscitar rapidamente, ou até mesmo reverter o estado de morte de outra pessoa, como por exemplo, quando ele conseguiu trazer de volta a vida um guardião do universo, o obrigando a revelar tudo o que desejava. Além disso, com seu anel negro, ele também é capaz de controlar diversos personagens falecidos para cumprirem os seus propósitos malignos. Aparecendo em apenas uma mídia, o Mão Negra está presente no jogo Lego Batman 3, além de Gotham. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do Lanterna Negro? O poderoso e ameaçador Mão Negra? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Esse cara plush! Eu já fiz um vídeo de origem do Necron e também fiz um vídeo contando a história completa da noite mais tensa. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.